Ora, salvações de Netwebóticas! Então, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. E hoje saiu, então, o primeiro cómic, o primeiro índice da colaboração, então, entre a Epic Games e a DC. Que, nomeadamente, é um cómic que é muito requisitado, não é? E que nos dá, então, uma nova skin de Arlen Queen. O cómic não é possível mostrar na internet. Portanto, quer mostrar, fica-se o código de criador ou, então, tem a conta bloqueada. Porque, vocês sabem, não é? A DC tem que vender, a Epic Games tem que vender. A Panini, que é uma das grandes distribuidoras deste cómic, também tem que vender. E, portanto, isso está considerado fora. Não é possível mostrar o cómic em si. Portanto, neste vídeo, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer o que é que está a acontecer no cómic. Que, mais tarde, irá sair, então, e a mesma coisa para a skin de Arlen, em Junho. Portanto, o cómic, basicamente, é... Vocês têm aqui, não é? Portanto, o cómic será este. Eu até tenho aqui o Coisa da Moldura. Mas, pronto. O cómic será este. É a capa deste primeiro cómic. E é o cómic número 1, que nos oferece, então, a skin de Arlen Queen. Portanto, vamos tapar isto e vamos inserir aqui a nossa carita, não é? A nossa cara de parvo. Mas, pronto. Eu agora vou-vos dizer o que é que acontece neste cómic. Portanto, o cómic começa com, basicamente, o... Alguma publicidade e com o grande amigo do Batman, o Gordon, a dizer que apareceu uma racha, uma cena luminosa no céu que está a transportar qualquer coisa e está a causar alguma destabilização em Cotton City. Portanto, ele liga o sinal do Batman, o Batman aparece, o Batman fica pasmado a ouvir aquilo. Ele também, ninguém sabe. Portanto, isto apareceu há 7 minutos atrás. Pá, parece qualquer coisa abriu no céu. Parece uma janela para uma outra dimensão. Então, o meu pessoal tem, neste momento, uma área de 6 quarteirões de perímetro para a proteção das pessoas desta cidade. As leituras que eu apanho têm destruídos, não é? Portanto, é uma grande energia que paira ali. E isto está a alterar a realidade em si. Portanto, ele vai para mais perto deste acontecimento, no céu, desta racha, não é? E vai mais perto ver o que é que se passa. E o Gordon diz, uma coisa mais, Batman, as pessoas estão a fugir disto, não é? Mas alguma coisa está a ser transportada para cá. Na outra página, vamos então ter, então, o Batman a usar o seu gancho, não é? Para ir a ter ao ver mais perto. E o que é que aparece aqui? Eles podem estar envolvidos, diz o Gordon na sua última fala, e quem que está envolvido. Portanto, isto poderia ser uma coisa originada pelo Joker, originada pela Harald Queen, que está presente no mesmo telhado ali, num espaço de pouco tempo ali, num telhado de perto. Não é? Ele está ali perto. E, basicamente, o Batman de vista a Harley. E a Harley, eu não acredito nisto. Eles já se foram embora. E a Stockport... Portanto, eu agora tenho que tratar toda a gente. E o Batman entendo que se passa ali qualquer coisa. E que poderá ser, então, alguma iniciativa do Joker. Mas não. Depois, temos a Harley em confronto com o Batman, não é? Portanto, começam lá os tiros. O Batman não usa armas, como vocês sabem, não é? Começam lá umas manobras invasivas. A escapar ao murro. A escapar às armas. A Harley reposta. E o Batman sempre a dizer, Harley, afasta-te disso. Mas ela não quer ouvir o Batman, não é? E o que é que faz? Ataca o Batman e, de repente, salta para esse portal, não é? O que é que acontece a seguir? O Batman diz, eu não posso fazer nada. Tem um dispositivo de leitura de energia na mão. E aproxima-se daquela racha para ver, então, que tipo de energia aquilo emite, não é? Porque a Harley Quinn foi sugada por aquilo. E, então, sendo sugada por aquilo, ele vai descobrir que aquilo não é do nosso mundo. Não é do nosso universo. É uma coisa completamente à parte. E que os instrumentos de leitura que ele está a utilizar estão malucos com o tamanho de energia que aquilo emite. Entretanto, do leitulhado, e usando uma estratégia qualquer, há alguém que empurra o Batman para dentro da racha. Portanto, para dentro desse portal. E o Batman cai. O Batman cai, tenta usar o gancho para reverter o sentido para onde ele está a cair, para segurar o prédio. Não consegue porque aquilo é tudo puxado pelo portal. E, então, o Batman vai. E ele está a sentir, assim, uma esmagadora energia que o está... Não é bem esmagadora, mas é a deixar knock-out, digamos assim, no género. Portanto, sem sentidos. Está a fazer uma força enorme, não é? E depois ele acorda, não é? E a storm. E a tempestade já está a vir. Portanto, há uma barreira. Uma parede roxa que vem em direção ao Batman. E ele não está a reconhecer a área. Portanto, ele não reconhece nada daquilo. Aquilo pode não ser já o gancho de sítio e pode não ser já sequer a terra. E ele pensa assim. Eu tenho que tirar isto limpo. Tenho que ir para um sítio qualquer que eu consiga ter tempo para perceber o que é que se passa aqui. Isto pode não ser o meu mundo. Mas o tamanho de nível e de poder que este mundo emite é muito grande. E eu preciso de compreender isto. Então, o Batman sai dali, não é? Do pé da storm. E afasta-se um pouco. Depois, imediatamente quando ele já está um pouco mais tranquilo. A storm está a parar. Aparece o Ambush. Que é uma skin de Fortnite. Portanto, uma das skins que ataca o Batman. E basicamente, naquele instante, naquele momento, ele tenta contra-atacar o Ambush. Dixando-o por baixo, não é? E vai tentar sacar-lhe algumas respostas. Claro que o Ambush não vai lhe dizer nada, não é? Portanto, o Batman nem sequer se lembra de quem ele é próprio. Portanto, o Batman não se lembra de nada. E ele ao tentar também falar com o Ambush, ele verifica que aquela personagem não consegue falar a mesma língua. Portanto, não consegue falar o inglês, o português, etc. Não é? Portanto, o Batman chega à conclusão de que não consegue falar com as pessoas daquele mundo. Está no sítio totalmente desconhecido. E ainda consegue ficar sem memória. Uau! Depois disso, ele consegue atacar o Ambush. Não é? Portanto, ele vê que é um oponente digno. Portanto, eles estão ali no combate. De repente, passa uma lancha. E essa lancha vai servir para o Batman se livrar do Ambush. Como? Ele tira no Bat-Rank para a lancha, que fica preso, não é? Na lancha. E lá vai o Ambush preso à lancha. Num momento mais cómico do cómics. Portanto, depois... Ele diz que foi manipular. Alguma coisa aparece que lhe tenha dado algum sentido e que lhe tenha traído os seus sentidos de justiceiro e o tem enviado para o portal. E parece que essa personagem o seguiu para dentro do portal. Portanto, ele está num sítio elevado. Ele está a tentar verificar onde é que ele está, aquele mundo. E um laserzido, portanto, um brilho de uma sniper, brilha atrás de uma árvore. E ele, de repente, leva dois tiros e esquiva-se, não é? Batman esquiva-se, cai uma ravina abaixo. Quando a terra nessa ravina abaixo, ele está a exclamar que toda a gente aqui é, basicamente, um maníaco homicídio. Portanto, toda a gente está a tentar iluminar uns aos outros. Beto-Royal. E nós vemos depois uma imagem com inúmeros skins do Fortnite. A Tsuki, o Tomato, várias skins do Halloween, a Cutie Leader, o Raven. Skins do Passo de Batalha, skins secretas dos Passos de Batalha Antigos, no capítulo 1. Muitos skins aqui à batalha. Todos, todos em luta, todos em grande embate, não é? Todos uns contra os outros. E há duas skins que vão atacar o Batman, não é? Nomeadamente, ele, mais uns golpes, consegue disfarçar. Mas há sempre alguém que está na mira dele. Portanto, lutam, 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 lutam. Até que Batman observa uma personagem que está também no seu encalço, não é? Portanto, a Catwoman. A Catwoman aparece. E, basicamente, também está em perigo, não é? E eles sentem que se devem de aproximar um do outro, não é? Meandamente, a Catwoman está mais em perigo que o Batman, porque está cheia de adversários. Um dos adversários consegue golpear a Catwoman. E o Batman vai, então, ajudar a Catwoman. Os dois olham para o outro. Parece que há alguma empatia entre os dois. Sabendo que eles são inimigos no universo DC. Eles são inimigos. Então, naquele preciso momento, eles vão juntar as forças e vão dar cabo dos inimigos que os rodeiam. Portanto, várias skins do Fortnite estão aqui apresentadas. Skins até do passo de batalha do capítulo 1, do passo de batalha 2, não é? Portanto, muito fixe isto. É um cópico realmente muito bom. Temos o Rex, temos a Coutilida, temos muitas skins, muitas skins. Vocês vão reconhecer as skins todas, porque, basicamente, está tudo ali em fight, não é? E eles ajudam-se mutualmente contra esses adversários, o Batman e a Catwoman. E o Batman, depois, até diz lovers, coisa. Eles não sabem quem são um com o outro, mas sempre tem uma ligação um com o outro. Portanto, ele depois farta-se de elogiar. Ela farta-se de elogiar ele. E os dois estão perante uma grande onda de adversários. Depois, a Storm vai chegar. Ela chega muito rápido. E, basicamente, o último círculo, basicamente, da batalha, reúne ainda muitos adversários. E eles olham um para o outro, a Catwoman e o Batman, e vão dizer assim, a nossa única chance é atacar, jogar juntos. Até o fim, descobrindo um caminho, de certa forma, único, vamos tentar, não é? Vamos tentar sobreviver, sobreviver até ao último segundo. Portanto, eles estão a batalhar contra o Midas, contra o Drift, contra muitas esquinas, não é? E, basicamente, estão-se a ajudar um ao outro, ficando só, eles os dois, no último círculo da Storm. Depois, o que é que acontece? Ele diz, Eu desejo que nós pudéssemos falar um pouco mais. Eu desejo que pudesse lembrar-me de ti. E eu desejo que nós tivéssemos mais tempo. E a Catwoman diz, Mas nós não temos. Isto é apenas o momento. E, antes do fim, a Storm apanhou-se. Terminando assim o cómic. Portanto, o que é que acontece neste cómic? Basicamente, resumindo, aparece uma fenda, não é? No céu, de Gotham City. O Gordon chama o Batman. Chamando o Batman, eles vão investigar essa cena, não é? Portanto, o Gordon estabelece um perito de segurança. E o Batman vai ter com a fenda para verificar o que é que é, não é? Dessa fenda, já está Harley Quinn a fazer das chuvas, não é? A querer saltar para a fenda. A ver o que é que era aquilo. E o Batman avisa que aquilo pode ser perigoso. E então, o que é que acontece? Eles entram em disputa, não é? Numa luta normal. Vilão com o herói. E Harley passa automaticamente para dentro da fenda. Ela salta para dentro da fenda. Depois o Batman consegue umas leituras super loucas, não é? De energia daquele portal, daquela fenda, daquela racha, qualquer que quiserem chamar. E aparece alguém por detrás do Batman que o empurra diretamente para a fenda. Portanto, o Batman cai dentro da fenda também. Mas essa pessoa que o empurra, segue-o para dentro da fenda. Quando ele chega àquele mundo, ele não se lembra de nada. Não se lembra de onde está. Se aquilo é a Terra. Já não é Gotham City. E, naquele momento, é atacado. É atacado. Está sempre a ser atacado. É atacado por um adversário. É atacado por outro. Alguém, supostamente, que o empurrou, vai estar no seu encalço. Ele vai estar no encalço de todos os que vierem até com ele. Porque vai estar sempre, sempre, sempre a lutar. A Storm vai estar a fechar os círculos. Não é? A reduzir ali o espaço em que eles podem lutar. Até que, num destes círculos finais, ele encontra Kato Oma. Ajudam-se mutualmente. Sem se conhecirem um com o outro. Porque ambos estão com... Perderam a memória. Mas sentem uma grande ligação com o outro. Porque são do mesmo mundo. Não é? E vão-se ajudar mutualmente. Até que ficam os dois. No último círculo da Storm. Lutando contra todos os adversários que são os seguintes que nós conhecemos bastante bem. De Fortnite. Desde o capítulo 1 até o capítulo agora. Capítulo 2, temporada 2, capítulo 6. Capítulo 2, temporada 6. E eles vão-se ajudar mutualmente. Até que começam a falar. Se tivesses mais tempo. Podíamos falar. Podíamos conhecer. Portanto, eles queriam saber porque sentiam aquela ligação com o outro. E relembro que eles estavam-se com uma amnésiazita. Talvez criada pela fenda. Pelo entrar na fenda. E pronto. A Storm cai-se sobre eles. E é assim que termina o cómic. Portanto, este é o primeiro cómic do Fortnite. Não é? Fortnite. Batman vezes Fortnite. O ponto zero. Não é? Portanto, alguma coisa está a acontecer. Curioso daquela fenda. Aquela fenda vai sugar o mundo aos personagens do Batman. Vão todas para o Beat Royal. Que é o que está realmente aqui a acontecer. É um Beat Royal. Nomeadamente, os últimos dois sobreviventes foram a Catwoman e o Batman. E agora temos o final que envolve então a Storm sobre eles os dois. E não sabemos o que é que pode acontecer agora. Será uma Vitória Royal? Será em paz? Será que eles formam uma dupla? Nós não sabemos. Mas sabemos que o próximo cómic vai sair já no mês de Maio. Nos inícios do mês de Maio. E vai trazer então uma picadita. A Catwoman, Gremlin, Clown, Picass. Portanto, mais um cosmético redimível através da compra do vosso cómic. São seis doutores. Acaba em julho. Vão sair de mais ou menos duas em duas semanas. Vão sair um novo cómic. Vocês podem pedir esse cómic através da Panini. Através de algumas bancas. Alguns sites. Nomeadamente aqueles sites de códigos. Atenção porque podem não vos enviar o código. Há pessoas que compram o código ou a revista e depois lançam o código em sites de venda a preços exorbitantes. Fica mais fácil. Fica mais fácil vocês verem um vídeo que eu vou criar de como ter estes skins e estes cosméticos. Pagando pouco, não é? Mesmo assim não têm o cómic. Mas o cómic sairá também em português de Portugal. Já existe também em português de Brasil. Nomeadamente com a Panini Brasil. Algumas bancas também estão a vender através da Panini Brasil porque recebem distribuição da Panini. Mas em Portugal ainda não existe em português de Portugal. Percebem? Mas poderá haver porque depois destes cómics saírem os cómics saem todos no item shop e é reunida uma edição de capa dura com todos estes cómics formando assim um cómiczinho já digno de comprar. Mas pronto. Por enquanto temos isto. Eu não posso mostrar-lhe nenhuma das folhas. Não é? Porque a Epic Games não quer. Vai, vai dar uma puniçãozinha a quem andar a mostrar os cómics porque eles querem vender. Nomeadamente querem vender. E basicamente temos aqui uma história bastante não digo bem criativa porque ainda não sabemos nada não sabemos que o Batman vem ali para o mundo do Fortnite e eles estão em Battle Royale que é o que está acontecendo no Fortnite. E basicamente é isso pessoal. Portanto, por agora é isto. Eu sou o NerdCab se curtiste este vídeo não te esqueças de partilhar com os teus amigos não te esqueças de subscrever e comentar e ative aí o sininho para novas notificações. Mas uma vez obrigado. Subscreve, partilha e comente. Arrasa! Uh!